Apaixonado Sem ela fico perdido Deus o que é que eu faço agora? Sem pensar em aborrecido Mandei meu amor embora Hoje choro arrependido Tô aqui pedindo arrego Ouça o que tenho sofrido Já não é mais um segredo E eu estou Apaixonado, eu canto, eu bebo, choro por você Não sou cachorro, não, mas tô assim levando uma vida de cão Ver os namorados e eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando pra fechando É o garçom que me consola Me falando, ela volta, amigo, calma Hoje choro arrependido Tô aqui pedindo arrego Ouça o que tenho sofrido Ouça o que tenho sofrido Já não é mais um segredo E eu estou Apaixonado, eu canto, eu bebo, choro por você Não sou cachorro, não, mas tô assim levando uma vida de cão Ver os namorados e eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando pra fechando É o garçom que me consola Me falando, ela volta, amigo, calma Apaixonado, eu canto, eu bebo, choro por você Não sou cachorro, não, mas tô assim levando uma vida de cão Ver os namorados e eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando pra fechando É o garçom que me consola Me falando, ela volta, amigo, calma Aviões do Arrocha O voo do sucesso Portal do Arrocha Você me disse que não dava mais E só queria comigo apenas uma aventura Nada mais passa o tempo E eu de bobo me envolvi em seus encantos E sem perceber fui me apaixonando Aos poucos me entregando O tempo passa e a saudade só aumenta Longe de você Eu não sou ninguém Queria que você estivesse aqui comigo Sem você sei que vou sofrer Sem você não dá mais pra viver Sem você não dá mais pra viver O que vou fazer se eu não tenho você Ao meu lado Sem você eu me sinto ninguém Vou seguir sem ter você Mesmo assim Eu te amo Você me disse Eu disse que não dava mais Que só queria comigo apenas uma aventura Nada mais passa o tempo E eu de bobo me envolvi em seus encantos E sem perceber fui me apaixonando Aos poucos me entregando O tempo passa e a saudade só aumenta Longe de você Eu não sou ninguém Queria que você estivesse aqui comigo Sem você sei que vou sofrer Sem você não dá mais pra viver O que vou fazer se eu não tenho você Ao meu lado Sem você eu me sinto ninguém Vou seguir sem ter você Mesmo assim eu te amo Mesmo assim eu te amo Mesmo assim eu te amo Aviões do arrocha O voo do sucesso Seus olhos são laços que prendem meus passos Nessa pressa de chegar Camino sozinho entre pedras e espinhos Procurando te encontrar Vejo uma porta entreaberta me flerta O brilho do seu olhar O brilho do seu olhar Imagino ver você Onde quer que eu vá Toda vez que procuro o seu beijo Me perco Me afogo em solidão Acordar de manhã e beijar outros lábios Com vazio no coração E você não pensou Segundo Bateu a porta e me disse Não Tapa na cara Eu sei que vai doer Mas não dói mais do que perder você É uma ilusão Pensar que um dia eu possa Te esquecer Tapa na cara Eu sei que vai doer Mas não dói mais do que perder você É uma ilusão Pensar que um dia eu possa Te esquecer Se eu tiver que ser feliz É com você E essa vai especialmente Ao meu empresário Renato Vilar Seus olhos são laços Que prendem meus passos Nessa pressa de chegar Caminho sozinho Entre pedras e espinhos Procurando te encontrar Vejo uma porta entreaberta Me fleta O brilho do seu olhar Imagino ver você Onde quer que eu vá Toda vez que procuro o seu beijo Me perco Me afogo em solidão Acordar de manhã e beijar outros lábios Com o vazio no coração E você não pensou Segundo Bateu a porta e me disse Não Tapa na cara Eu sei que vai doer Mas não dói mais do que perder você É uma ilusão pensar que um dia eu possa Te esquecer Tapa na cara Eu sei que vai doer Mas não dói mais do que perder você É uma ilusão pensar que um dia eu possa Tapa na cara Eu sei que vai doer Mas não dói mais do que perder você É uma ilusão pensar que um dia eu possa Te esquecer Se eu tiver que ser feliz é com você Se eu tiver que ser feliz é com você Portal do arrocha.com.br O site oficial do arrocha Coração doído Solidão na cara O amor bandido me deixa ferido E essa dor não sara Tanto sofrimento Só desilusão Desespero A toma Eu beisei a lona Por uma paixão E ninguém pra me salvar De uma estrada sem saída E ninguém pra me salvar Sem amor em minha vida Caí, rolei no chão, comi poeira Feito pedra na ladeira Parei no fundo do poço Fiquei pele e osso O que o amor não faz Levantei na cinza brasa ainda acesa Coração virando a mesa Mas eu sou de opinião Pode doer, te quebrar Eu arrisco pra paixão Aviões do arrocha Aviões do arrocha Ou voo do sucesso Coração doído Coração doído Solidão na cara O amor bandido me deixa ferido E essa dor não sara Tanto sofrimento Só desilusão Só desilusão Desespero A toma Eu beisei a lona Por uma paixão E ninguém pra me salvar De uma estrada sem saída E ninguém pra me salvar Sem amor em minha vida Caí, rolei no chão, comi poeira Feito pedra na ladeira Parei no fundo do poço Fiquei, pele e osso O que o amor não faz Levantei na cinza brasa ainda acesa Coração virando a mesa Mas eu sou de opinião Pode doer, te quebrar Eu arrisco pra paixão Aí, rolei no chão, comi poeira Feito pedra na ladeira Parei no fundo do poço Fiquei, pele e osso O que o amor não faz Levantei na cinza brasa ainda acesa Coração virando a mesa Mas eu sou de opinião Pode doer, te quebrar Eu arrisco pra paixão Pode doer, te quebrar Eu arrisco pra paixão Eu arrisco pra paixão Eu arrisco pra paixão Música É madrugada e eu estou tão sozinho Tô precisando de você junto a mim Não sei o que você está fazendo agora Se pensa em mim e chora Ou está nem aí O que eu sinto por você é amor Me desculpa por favor Se eu te magoei Nunca mais vou te deixar tão sozinha Me acho tão linda Por você me apaixonei Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Poder te roubar Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor Cantar pra você Eu te amo e jamais eu vou te esquecer É madrugada e eu estou tão sozinho Tô precisando de você junto a mim Não sei o que você está fazendo agora Se pensa em mim e chora Ou está nem aí O que eu sinto por você é amor Me desculpa por favor Se eu te magoei Nunca mais vou te deixar tão sozinha Me acho tão linda Por você me apaixonei Eu queria te dar Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Poder te roubar Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor Cantar pra você Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Portal do Arrocha O site oficial do Arrocha Guarde o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele o arrepio Só meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou seu fã número um Sou fã número um E com você Sou fã da vida Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Sou fã da vida Sou fã do seu jeito Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã da sua vida Sou fã da sua boca Sou fã do seu jeito Sou fã sem medida Sou seu fã número um E com você Sou fã da sua boca Sou fã do seu olho Sou fã sem medida Sou fã do seu amor Foi feito pra você Eu quero te dizer Que essa paixão Não encontra outra forma pra dizer Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou seu fã número um E com você sou fã da vida Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou seu fã número um E com você Sou fã da vida Aviões do Arrocha Ou voo do sucesso Me promete amor sincero Uma vida inteira Com você o meu inverno Vira primavera Vive me jurando estar apaixonada Não me deu com o mundo E nunca me deu nada Você não cumpre nada E se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo Do seu doce mel Na mentira das palavras Entro no seu jogo Procurando água Só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Ah, sinto que respiro Mentes estão bem E parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes estão bem E até chego a imaginar E não quer me enganar E me ama de verdade Uh, você mente Estão bem E promete amor sincero Uma vida inteira Com você o meu inverno Vira primavera Vive me jurando Estar apaixonada Prometeu com o mundo E nunca me deu nada Você não cumpre nada E se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo Do seu doce mel Na mentira das palavras Entro no seu jogo Procurando água Só encontro fogo E queimo nesse fogo Quando você fala Não apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Já mais me sinto vivo Mesmo sendo falso Ah, sinto que respiro Mentes estão bem E parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes estão bem E até chego a imaginar E não quer me enganar E não quer me enganar E não quer me enganar Não me ama de verdade Uh, você mente estão bem Não me ama de verdade Uh, você mente estão bem Yeah, yeah, yeah Dê, um, dê, um, dê Você mente estão bem O uísque pro povo garçom Quando lembro dela eu choro Ela é a mulher da minha vida Eu sou o seu fã Ela é a mulher que eu mais adoro O garçom sentou em minha mesa E me perguntou o que foi Perguntou por que estava tão triste Chorando Será que posso lhe ajudar? Respondi, traz a dose Pra eu desabafar O meu coração está ferido Tudo foi por água abaixo E aquele amor que eu tanto sonhava Hoje vejo em outros braços Vou encher a cara Por favor, te peço Eu preciso do seu ombro amigo Não vivo sem ela Sou louco por ela O uísque pro povo garçom Quando lembro dela eu choro Pode despachar que eu só saio daqui de manhã O uísque pro povo garçom Quando lembro dela eu choro Ela é a mulher da minha vida Eu sou o seu fã Ela é a mulher que eu mais adoro O meu coração está ferido Tudo foi por água abaixo E aquele amor que eu tanto sonhava Hoje vejo em outros braços Vou encher a cara Por favor, te peço Eu preciso do seu ombro amigo Não vivo sem ela Sou louco por ela O uísque pro povo garçom Quando lembro dela eu choro Pode despachar que eu só saio daqui de manhã O uísque pro povo garçom O uísque pro povo garçom Quando lembro dela eu choro Ela é a mulher da minha vida Eu sou o seu fã O uísque pro povo garçom Quando lembro dela eu choro Pode despachar que eu só saio daqui de manhã O uísque pro povo garçom O uísque pro povo garçom O uísque pro povo garçom Quando lembro dela eu choro Ela é a mulher da minha vida Eu sou o seu fã Ela é a mulher que eu mais adoro Eu choro Eu choro Quando lembro dela eu choro Eu choro Eu choro Ela é a mulher que eu mais adoro Eu�� Radio Amar, não tenha dúvida que você não me quer Se amanhã o seu desejo acordar Procurando sabe onde me encontrar Não tenha dúvida, não mudo o meu costume Ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo, não tenha medo Se a tempestade te pegar e o seu coração te amar Não tenha medo de voltar pra mim Se outro cara te envolver Por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cada nome eu vou tentar Sobreviver sem seu olhar Me diz o que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvida que você não me ama Não tenha dúvida que você não me quer Se amanhã o seu desejo acordar Procurando sabe onde me encontrar Não tenha dúvida, não mudo o meu costume Ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo, não tenha medo Se a tempestade te pegar e o seu coração te amar Não tenha dúvida, não tenha dúvida que você não me quer Não tenha dúvida que você não me quer Se outro cara te envolver Se por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cada nome eu vou tentar Sobreviver Sobreviver sem seu olhar Me diz o que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha dúvida, não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Louco por seu amor Louco por seu amor Louco por seu amor Aviões do Arrocha Ou voo do sucesso Rostral do Arrocha Não use mais o plural Não fale de nós dois como se tudo ainda fosse igual Não tente se desculpar Você não tem moral pra vir dizer que sabe o que é amar Eu te juro Nunca mais Nunca mais vou me entregar Pode ir Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir Tô legal E o que eu sofri Espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Não fale mais do futuro Não fique aí pensando Que eu gire em torno do seu mundo Não vamos mais se enganar Tem marcas dessa vida Tem marcas dessa vida que o tempo não vai apagar Eu te juro Nunca mais Nunca mais vou me entregar Pode ir Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir Tô legal E o que eu sofri Espero que não sofra igual E quem mal Mas passou Você não sabe o que é amor Olhando em meu olhar Você vai perceber Que não há mais tempo pra nós dois Eu te amei de um jeito mais profundo Que alguém poderia amar outra pessoa Mas eu desisto que você Acabou Acabou Nos teclados Hélio Rodrigues Pode ir Pode ir Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir Tô legal E o que eu sofri Espero que não sofra igual Fiquei mal Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Pode ir Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir Tô legal E o que eu sofri Espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Portaldoarrocha.com.br O site oficial do Arrocha Eu te quero como o rio Quero o mar Que deseje muito mais Que o próprio ar Eu te venero Te quero Toda noite eu te espero Como louco Coração bate apressado E que sufoco E eu choro Eu choro Isso não é uma declaração de amor Só estou te confessando a minha dor A minha dor A minha dor Do que amor Seu amor Pra mim é uma necessidade Não me entendo Por que tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei Foi tudo em vão Hoje vejo que você foi ilusão Apesar de te amar Sei que posso suportar O amor que você foi ilusão Apesar de te amar Apesar de te amar Apesar de te amar Apesar de te amar E eu choro E eu choro Eu choro Eu choro Isso não é uma declaração de amor Só estou te confessando a minha dor A minha dor A minha dor Do que amor Seu amor Pra mim é uma necessidade Não me entendo por que tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei Foi tudo em vão Hoje vejo que você foi ilusão Hoje vejo que você foi ilusão Apesar de te amar Sei que posso suportar A solidão Seu amor Pra mim é uma necessidade Não me entendo por que tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei Foi tudo em vão Hoje vejo que você foi ilusão Apesar de te amar Sei que posso suportar As solidão As solidão As solidão As solidão Aviões do arrocha O voo do sucesso Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo seu primeiro amor E você minha namorada Sempre me amou Sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu Que não liga mais pra mim O que está errado Pra você agir assim Onde que eu errei Perdoa se te machuquei O coração está com saudade Por favor não diga adeus Eu te amo de verdade Portal do arrocha Portal do arrocha Agora quer se separar Agora quer se separar O que aconteceu O que aconteceu Que não liga mais pra mim O que está errado Pra você agir assim Onde que eu errei Perdoa se te machuquei O coração está com saudade Por favor não diga adeus Eu te amo de verdade Perdoa se te machuquei Perdoa se te machuquei Perdoa se te machuquei Coração está com saudade Por favor não diga adeus Eu te amo de verdade Perdoa se te machuquei Portal do arrocha Portal do arrocha.com.br Absolutamente tudo sobre arrocha Tô apaixonado por você Nem sei como pode acontecer Eu era o dono do meu coração Agora tô comendo em sua mão Tô apaixonado por você Tô contando as horas pra te ver O telefone é longe até demais Agora todo dia eu quero mais Fui me entregando Te amando Me enganando Quero um caso a mais A mais Amanhã esqueço Viro tudo pelo avesso Viro tudo pelo avesso E depois vai 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 ser uma transa Um programa Depois cansa Logo chega ao fim Enfim Fui pegar seu nome Anotar o telefone E acabou Viro tudo pelo avesso Tô apaixonado por você Nem sei como pode acontecer Eu era o dono do meu coração Eu era o dono do meu coração Agora tô comendo em sua mão Tô apaixonado por você Tô apaixonado por você Tô contando as horas pra te ver O telefone é longe até demais O telefone é longe até demais Agora todo dia eu quero mais Tô apaixonado por você Nem sei como pode acontecer Eu era o dono do meu coração Agora tô comendo em sua mão Tô apaixonado por você Tô contando as horas pra te ver O telefone é longe até demais Agora todo dia Agora todo dia Agora todo dia Eu quero mais Eu queria agora ter o disco voador Pra ir morar de vez em Marte Não aguento mais Estou sofrendo mal de amor Não quero morrer de infarte Sei que a medicina não encontra solução Pra me curar dessa paixão Tá doendo tudo, vai parar meu coração E você sabe que eu tô mal Muito mal E por mais que eu fuja pra longe Atravésse o universo Pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Tem a luz dos seus olhos E lembram você E por mais que eu fuja pra longe Atravésse o universo Pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Tem a luz dos seus olhos E lembram você Eu queria agora ter o disco voador Pra ir morar de vez em Marte Não aguento mais Estou sofrendo mal de amor Não quero morrer de infarte Sei que a medicina não encontra solução Pra me curar dessa paixão Tá doendo tudo, vai parar meu coração E você sabe que eu tô mal Muito mal E por mais que eu fuja pra longe Atravésse o universo Pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Tem a luz dos seus olhos E lembram você E por mais que eu fuja pra longe Atravésse o universo Pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Tem a luz dos seus olhos E lembram você E por mais que eu fuja pra longe Atravésse o universo Pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Tem a luz dos seus olhos E lembram você E por mais que eu fuja pra longe Atravésse o universo Pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Tem a luz dos seus olhos E lembram você Lembram você Lembram você Aviões do Arrocha Aviões do Arrocha O voo do sucesso O voo do sucesso Cansei de ser da sua vida O seu brinquedo Sua coragem nas horas de medo Sua luz no fim do túnel que apagou Nossa história fica aqui Tudo acabou Nosso caso foi real Fui em comum Na sua vida fui mais um Não quero mais Não quero mais Portal do Arrocha Portal do Arrocha Ser na sua vida O seu protetor E nas noites Frianceiro Seu cobertor Objeto descartável Que você use e abuse E joga fora Não quero mais Ser uma que mata Tua sede enfim E depois de saciada Esqueci de mim E me deixa aqui sozinha E vai embora Não quero mais Ser na sua vida O seu protetor E nas noites Frianceiro Seu cobertor Objeto descartável Que você use e abuse E joga fora Não quero mais Ser uma que mata Tua sede enfim E depois de saciada Esqueci de mim E me deixa aqui sozinha E vai embora 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 Aviões do Arrocha O voo do sucesso Não sei o que aconteceu com a gente Você está tão diferente Não me dá mais atenção Você já não liga mais pra nada Só machuca e maltrata O meu pobre coração Se existe outro alguém Em sua vida Fala logo de uma vez Não me deixe triste assim Quero ter você a vida inteira Estou perdendo a cabeça Sem você perto de mim Pare de ferir meu coração Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade É tão forte essa paixão Com o amor não se brinca Pare de ferir meus sentimentos Não esqueça de você Não esqueça de você um só momento O amor quando acontece Não tem jeito não Com o amor não se brinca Quero ter você junto comigo Vivendo desse jeito é um castigo Por favor, me tire desta solidão Oh, paixão! Portal do Arrocha Não sei o que aconteceu com a gente Você está tão diferente Não me dá mais atenção Você já não liga mais pra nada Só machuca e maltrata O meu pobre coração Se existe outro alguém em sua vida Fala logo de uma vez Não me deixe triste assim Quero ter você a vida inteira Estou perdendo a cabeça Sem você perto de mim Pare de ter em meu coração Eu te amo de verdade É tão forte essa paixão Com o amor não se brinca Pare de ferir meus sentimentos Não esqueça de você um só momento Não esqueça de você um só momento O amor quando acontece Não tem jeito não Com o amor não se brinca Quero ter você junto comigo Deitendo desse jeito é um castigo Por favor, me tire desta solidão Com o amor não se brinca Pare de ferir meus sentimentos Não esqueça de você um só momento Não esqueça de você um só momento O amor quando acontece Não tem jeito não Com o amor não se brinca Quero ter você junto comigo Deitendo desse jeito é um castigo Por favor, me tire desta solidão Aviões do Arrocha Nessa casa onde morou felicidade Hoje reina a saudade O vazio e a dor Onde tudo era beleza Tinha fartura e riqueza Hoje é só tristeza e dor Nessa casa onde morou felicidade Hoje reina a saudade O vazio e a dor Onde tudo era beleza Tinha fartura e riqueza Hoje é só tristeza e dor Nosso filho me pergunta Quando é que vai voltar? Eu fico sem resposta Digo não vai demorar Filho não chore assim Sua mãe irá voltar Mas já passou tanto tempo Ela não me escreveu Por esse mundo afora Será o que lhe aconteceu Será que arranja outro E de nós se esqueceu Escreva ao menos uma carta amor Escreva amor Escreva Escreva ao menos uma carta amor Escreva amor Escreva Escreva ao menos uma carta amor Escreva amor Escreva 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 ao menos uma carta amor Escreva amor Escreva Escreva Nessa casa onde morou felicidade Hoje reina a saudade O vazio e a dor Onde tudo era beleza Tinha fartura e riqueza Hoje é só tristeza e dor Nessa casa onde morou felicidade Hoje reina a saudade O vazio e a dor Onde tudo era beleza Tinha fartura e riqueza Hoje é só tristeza e dor Nosso filho me pergunta Quando é que vai voltar Eu fico sem resposta Digo não vai demorar Filho não chore assim Sua mãe irá voltar Mas já passou tanto tempo Ela não me escreveu Por esse mundo afora Será o que lhe aconteceu Será que arranja outro E de nós se esqueceu Escreva ao menos uma carta amor Escreva amor Escreva Escreva ao menos uma carta amor Escreva amor Escreva Escreva ao menos uma carta amor Escreva amor Escreva Escreva ao menos uma carta amor Escreva amor Escreva A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL